Bom dia, rapaz eu que é toleiro, ah tá pouco não? Isso é bom pra fazer uma guerrinha todo mundo aí dentro? Olha lá, olha lá na rua, ah tá vendo, vê se é teteu? Eu não sei não o que que é isso pai olha que leve linda, olha pra frente dela Eu vou encorçar o pé no chão Ah, devemos chamar por aqui, pra eu tirar foto por aqui, já íncio olhar Ah, você tem! Ah, tá pronto!